Eu e você, de banho entomado, agarradinho, prontinho pra dor? É, meu bebezinho, você tá de boca cheia de estrogonofe, tá? Quem gosta muito de estrogonofe? Eu! Ela sempre comente, olha só. Ai! Conforto! Conforto de coelhinho de mamãe. Ai! Socorro! Socorro, que ela tá pesada! Tem rostinho mais lento que isso. Falem pra mim. Socorro! 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 Obrigado.